Agora a gente tem a COP, né? Ela substituiu essas reuniões? Como que é? Ou aquela lá já era tipo uma COP? Não, não era uma COP, porque não foi uma reunião, digamos assim, formal do acordo climático, dos quais, por exemplo, hoje temos o acordo de Paris, que é um acordo para reduzir emissões de gás de efeito estufa. E a COP30 vai ser no Brasil, em Belém, no ano que vem, em novembro do ano que vem. A COP desse ano vai ser no Azerbaijão e vai ser também em novembro. E o que a gente espera é que a COP desse ano só prepare para coisas importantes que vão vir na COP do Brasil, na COP que vai ocorrer no ano que vem. Então, o que a gente espera é que a humanidade entenda o puxão de orelha que está tomando do clima e ponha o clima numa trajetória de sustentabilidade. Porque a diferença da COP para aquela do Rio é que a COP, a gente sai com um documento, sai com alguma coisa. Isso, mais do que um documento. As COP tendem a soltar compromissos dos países. Então, o Brasil, por exemplo, assinou, em uma das últimas COP, o compromisso de zerar o desmatamento da Amazônia até 2030. Compromisso de reduzir em 30% nossas emissões de metano. E assim por diante. Então, são compromissos dos países. Agora, o curioso, Sérgio, é que se os países não cumprirem as suas metas, nada acontece com eles. Não tem uma punição. Não tem nenhuma penalidade. Não tem nada. É como se você tivesse um semáforo que fica vermelho, mas se você passar no semáforo vermelho, tudo bem. A gente vai entender, não tem problema nenhum. Então, obviamente, esse sistema está fadado ao fracasso, como nós estamos fracassando no controle das mudanças climáticas. E como é a adesão desse país? Porque a gente ouve muita coisa. Ah, que tem países que acabam que não participam, que não assinam acordo nenhum. Olha, hoje nós temos 196 países da ONU, praticamente todos os países da ONU são signatários da Convenção Climática e todos eles têm obrigações de redução de emissões junto ao Acordo de Paris. São acordos internacionais que, apesar de não ter penalidades, são compromissos assumidos pelos países e eles perdem muito a credibilidade se não cumprir com seus compromissos internacionais. Entendi, entendi. E como que está a China? Porque a China parece ter apresentado alguma coisa, ou não? Então, a China é um país meio dúbio. Ele joga nos dois lados. Primeiro, é o país onde o uso de energia solar e energia eólica mais cresce no planeta. Eles têm um programa de eletrificação da frota veicular monstruoso, né? Os carros elétricos chineses se desenvolveram de uma maneira extraordinária, inclusive aqui no Brasil. Mas, por outro lado, eles têm uma população muito grande, um bilhão de pessoas, e uma taxa de crescimento muito grande. Era 7%, 8% alguns anos atrás, agora está na faixa dos 5% a 6%, ainda é um crescimento muito grande. Por isso, a demanda de energia cresce muito, e por isso é que eles são o país que mais instalam novas usinas que queimam carvão, que é a maneira mais suja de produzir energia. Então, veja, a China joga dos dois lados. Do lado da energia mais limpa, com energia solar e eólica, mas também não desprezando a energia suja da queima do carvão. Entendi. Ah, tem, né? Eu já trabalhei um tempo, pessoal, da PetroChina, que é considerada a maior empresa de petróleo no mundo, 1 milhão e 200 mil funcionários. É gente pra caramba trabalhando numa empresa, né? É. E eles têm várias lá, Sinopec, Sinoquen, que estão aqui no Brasil também, explorando o pré-sal e tudo, né? É porque é muita gente mesmo, né? Não tem, vai fazer como, né? Eles têm várias políticas, né? Pra tentar, né? De reduzir esse crescimento populacional. Já tiveram, né? Sérgio, eu estive na China há umas três semanas atrás. Ah, é? Como que... Fiquei duas semanas em Beijing, né? E o curioso agora é o seguinte, o governo está pagando pras famílias terem mais filhos. Ah, ué? Porque a população está... Está ficando velho. Eles não têm trabalhadores. A população está sendo reduzida de uma tal maneira, do ponto de vista de jovens que entram no mercado de trabalho, que agora eles inverteram a política. Lá era o seguinte, a política era ter um filho só. Era a política de um filho único, né? Que chama, né? Isso. Inclusive, os pais que desobedeciam essa política, e havia desobedecimento, né? Não podiam registrar os filhos, os filhos não podiam ir pra escola, os filhos eram completos páreas na sociedade. Então, o que o governo está fazendo agora é o contrário, eles pagam pra um casal que tenha dois ou três filhos. Porque inverteu a pirâmide, agora tem que desinverter. Inverteu a pirâmide, e eles precisam de trabalhadores pra tocar uma economia que hoje é próximo da maior economia do planeta. Então, falta gente. E a política de imigração pra China é difícil, por uma série de razões. Então, eles falaram, olha, não tem jeito, vamos fazer mais filhos. Fazendo mais filhos, você ganha uma graninha a mais. Exato. Caramba, hein? Como o mundo é muito dinâmico, né? Muda muito. Vai mudando, né? Muda muito. Não tem como, né? Não tem como mesmo. E essa cópia aí, esse ano é no Azerbaijão. Quando que é agora, no segundo semestre? É na segunda semana de novembro. Então, basicamente, de novo, né? Mas essa aí não deve ter nada de muito sério. Olha, o que se espera é o seguinte, que comece a ser estruturado um acordo sobre quem paga a conta, né? Que é um dos grandes problemas, né? É fácil falar pra um país pobre, por exemplo, da África, que ele tem que reduzir as emissões, mas ele não tem recursos tecnológicos, financeiros, logísticos, pra reduzir as suas emissões. Então, os países em desenvolvimento solicitam aos países desenvolvidos que ajudem a pagar essa conta, já que, na verdade, o clima mudou muito por emissões históricas dos países mais desenvolvidos, onde aí inclui o Brasil, obviamente, né? E, por isso, é que eles efetivamente querem ajuda financeira para reduzir as suas emissões de gás de efeito de estufa. E aí